Você acha que essa perseguição que você sofreu só aconteceu com você ou existem outros casos com essa galera que entrou junto contigo nesse ano? Nesse ano, só comigo. Só comigo. Porque eu era um dos primeiros sempre a chegar à OM, à Organização Militar, ou um dos primeiros. Às vezes tinha um que chegou antes de mim. E eu não via nunca ninguém ali detido. Nada impedido. Nada. Nada. Era só comigo. E que fim deu isso tudo? O fim que me levou a problemas de saúde mais graves. Eu fui até... Eu tinha como sair do alojamento para ir no rancho pegar o picado, almoçar, me alimentar. Um belo dia, eu não pude ir. Ah, você espera no alojamento que vamos trazer comida para você. Eu, na inocência, de verdade. Na inocência. Porque eu nunca esperava de uma organização assim tão grande, certo tipo de coisas. E eu esperei. Veio uma quentinha para mim. Eu, com fome, você vai fazer o quê? Você vai comer. Comi aquela quentinha e tal. Esse dia foi o dia que eu fui mais assistido dentro da OM em toda a minha passagem lá. Porque até nos momentos que eu estive em impedimento, que me faltava medicação para tomar, e dentro do alojamento tem um telefone, e eu ligava pedindo, solicitando, não me levava. E, quando você fica impedido, te levavam até o hospital do Arsenal para você fazer uma espécie de um corpo de delito, tanto quanto você fica detido, impedido, quando você sai. E a própria doutora, quando pegou, olhou a quantidade de medicações controladas que eu estava tomando, a tarde a preta, e ela falou assim, não, eu não vou assinar isso. Eu não assino. Ela ainda falou para ele, olha, vocês vão matar esse rapaz aqui dentro. Você acha que eles estavam te dopando ali? Ou estava num... Você acha que foi um erro médico? Ou você acha que isso é proposital? Não, não foi erro médico, porque as medicações que eu tomava, elas eram necessárias. tanto que eu ia a médico aqui fora, paisano, que a gente chama, ia a médico aqui fora e ia a médico lá dentro, sempre. E até as dosagens, as medicações, e até as dosagens das medicações batiam. Sabe? Então, eu tinha que tomar medicação, eu era obrigado a tomar medicação. Isso tudo para tratar aquela crise de pânico? Pânico, ansiedade e a depressão. Você chegava a surtar dentro da corporação? Não. Dentro da corporação, não. Graças a Deus, não. Nunca. Não teve nenhum caso de surto lá dentro, que o cara pode falar assim, pô, esse cara está louco mesmo, tem que internar, não, não. Não, um dia chegou perto, tá? Mas acontecia comigo muito dentro de casa. Como acontece até hoje. Até hoje acontece isso comigo dentro de casa. De surtar? Sim. É a crise de pânico de novo? Você explode? Isso. Você transforma? Eu não consigo nada, eu fico cego, eu não consigo enxergar nada e... Entende? É uma situação muito ruim. Muitas vezes não consigo, às vezes fico semanas dentro do quarto, trancado, sem conseguir sair. Sem conseguir pisar, às vezes, no quintal de casa. E a família sofre com isso? Muito, né? Muito, porque eu tenho minha mãe lá, que sempre esteve do meu lado, em todos os piores momentos que eu tive. minhas filhas. Nesse surto você fica agressivo ou não? Fico, bastante. Porém, com ninguém. Entendi. Minha agressividade é... Eu faço mal a mim mesmo, sabe? Eu quebro algo meu, sabe? Assim. Mas não faço mal a ninguém. É comigo.